Fala galera, Thiago Busch aqui do canal Busch Tech. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo aqui do YouTube. A gente tava produzindo conteúdo lá no Instagram, mas lá era muito corrido, não dava muito tempo pra gente explicar as coisas com calma. Então a gente tava produzindo agora conteúdo aqui no YouTube também, beleza? Primeiro vídeo aqui a gente vai dar uma geral aqui no setup, ver o que tem aqui, o que tem de produto aqui, o que deu certo, o que não deu certo. Vou passar umas dicas aí pra vocês. E é isso, bora pro vídeo sem mais delongas. Já se inscreve aí no canal. Se você veio lá do Instagram, já deixa um comentário aí. E bora pro vídeo, valeu! Legal galera, vou mostrar pra vocês aqui o setup, o que tem aqui em cima da mesa, item por item. Mas vai ser uma pincelada rápida, porque depois eu pretendo fazer um vídeo em cima de cada produto, fazendo um review deles, beleza? Coisa que a gente não conseguia fazer muito no Instagram, que era rápido demais. Então a gente, aqui no YouTube, vamos fazer um vídeo explicando cada produto desses aí, beleza? Então a visão geral aqui do setup, só pra vocês verem mais ou menos o que compõe aqui. E vamos começar. Vamos lá, primeiro item aqui do setup, não é nem o setup em si. Foi essa parede aqui, a primeira coisa que eu fiz nesse espaço foi essa parede aqui. Fiz uma textura de cimento queimado, isso aqui é só um detalhe, tá? Fiz uma textura de cimento queimado aqui, eu mesmo fiz, botei no YouTube aí, como fazer textura de cimento queimado, pra dar um contraste aqui. Achei que ficou bem legal, dar um contrastado aqui com o setup. Beleza? Vou começar aqui, ó, pela mesa. Essa mesa aqui é da marca Capês Berg, eu achei ela no Magalu. E cara, é uma mesa bem simples, ela não tem nada demais. A única coisa que eu queria falar sobre ela, é que quando eu tava procurando na mesa, eu achei umas que aguentavam 20, 25 quilos, e essa daqui aguenta 90, cara, segundo o fabricante, né? Então, fica ligado, se vocês forem comprar alguma mesa nesse estilo, o quanto de peso que elas aguentam, e o que vocês vão botar em cima da mesa. Se vocês forem encher a mesa de coisas aqui, que nem eu, fica ligado no peso que elas aguentam. Agora, um detalhe sobre essa mesa, que eu tenho que falar. Tá vendo aqui na lateral? Ela tem o tampo, e ela tem também aqui, uma barra. E essa barra, ela pega aqui, e na parte de trás, a barra é até mais grossa. Tá vendo? Então, cara, isso implica no quê? Tá vendo aqui o suporte de monitor? Ele é o suporte no estilo de garra, de clamp. E quase que não deu. Quase que não deu pra botar esse suporte de monitor. O suporte do microfone, que também é no mesmo estilo, não consegui colocar atrás, eu pretendia botar ele atrás, não consegui colocar atrás, só consegui botar na frente, onde não tem aquela barra. Então, fica ligado. É... Nessas mesas, nesse estilo assim, que são mais baratas, que às vezes elas têm essa barra aqui, que dificulta as coisas. Beleza? Da mesa, é só isso. Uma mesa bonita, até eu gosto dela. Tem nada demais, não. Já que eu falei aqui do... Do suporte de monitor, eu vou falar desse suporte aqui. É o suporte da LG. É o F80N, se eu não me engano. É um suporte muito bom, se eu não me engano, é o melhor que tem, cara, nessa categoria aí. É... Cara, ele vem pra frente, pra trás, pra um lado, rotaciona. Cara, se eu puxar o monitor, ele vem até aqui. É que depois vai ficar difícil de posicionar de novo, mas se eu puxar o monitor, ele vem até aqui na frente aqui, rotaciona. Cara, top. Mas não foi nem por isso que eu comprei, não. Eu nem sinto tanta necessidade de ficar girando o monitor, não. Esse monitor, ele vinha com uma base, no formato de V aqui, que matava esse espaço aqui da frente toda. Então, eu não conseguia botar nada aqui, porque a base do monitor matava esse espaço. Então, cara, é... Pra isso, ele funcionou perfeitamente. Ficou top aqui. Eu consigo colocar aqui as coisas em volta dele aqui. Agora sobra espaço pra caramba aqui. Então, cara, de suporte de monitor, recomendo muito se você tem também esse problema da base aqui. Ou se você precisa rotacionar ele, girar o monitor pra um lado, pro outro. Cara, suporte de monitor, top. O monitor é um monitor da LG de 27 polegadas, painel IPS. Aí tem 1 milissegundo, 144 Hz, aí tem FreeSync, G-Sync, e essas coisas. Ele é Full HD, tá? Não é 4K, nem 4 HD, mas Full HD já me atende perfeitamente bem, não sei que necessidade de estar fazendo esse upgrade aí. Beleza? Em cima do monitor aqui, eu tenho essa iluminada da Baseus aqui, que, cara, sem dúvidas, é uma das melhores coisas que eu já comprei aqui pro setup. Ela sozinha ilumina a mesa toda aqui. Cara, muito boa. Se você quiser trabalhar, estudar aqui, ela não cansa a vista. Cara, ótimo. Antes eu usava esse abajur aqui, mas a mesa em si ele não iluminava tanto não, ele dava só uma clareada aqui, mas, cara, em relação à produtividade aqui, a forma de trabalhar aqui no setup, essa luminária aqui com certeza mudou completamente aqui o jeito como eu trabalho aqui na mesa. E não cansa a minha vista, é ótimo, cara, eu adoro essa luminária. Caixas de som. Cara, essas caixas de som aqui, elas são a Yamaha HS8. Se você trabalha com música ou se você é muito chato com áudio, cara, vale a pena. Eu tinha um estudo de música e eu usava elas e, cara, o som é excelente, é impecável o som. Mudou o jeito como eu escuto música ou como eu trato um áudio com essas Yamaha aqui. Só que, eu escuto aqui nesse setup o som delas já 3% do volume, 5% do volume. Por quê? Elas eram de um estudo de música que eu tinha e eu desativei esse estúdio e agora não tinha onde botar elas, eu não queria vender e eu acabei botando eles aqui. Mas se eu botar elas a 10%, 15%, se eu botar 50% do volume, acontece isso aqui, ó. Rachadura no gesso. Então, cara, realmente eu não precisava de tanto som aqui nesse setup. se você não trabalha se você não trabalha com música, se você não é chato nesse nível com áudio, cara, um headset legal, umas caixinhas menores, tem umas Deadfire aí que são top, até penso depois substituir essas daí e botar umas Deadfire menor aqui pra poder botar outro monitor aqui. Cara, já resolveria. Então, nesse ponto aqui, eu tenho esses monitores, eu já tinha eles, eu não comprei pra esse setup, eu já tinha esses monitores nesse estúdio e eu acabei trazendo eles pra cá. mas, cara, não precisava. Isso aí realmente é um luxo a mais que tem aqui que não precisava mesmo. Beleza? Mas é até por isso que eu tenho essa interface de áudio aqui, que esse som é analógico, então eu precisava de uma interface de áudio que vira USB pra poder ligar esse som no computador. Então, ele tem uma entrada USB aqui e duas saídas aqui de áudio, que eu ligo uma em cada caixa de som aqui. Aí acaba que eu tenho aqui um controle de volume, se eu quiser botar, ligar alguma coisa que eu posso ligar um microfone aqui também, um instrumento, tem mais algumas funções aqui, mas eu basicamente acabo usando só pra volume e às vezes quando eu quero ligar um microfone extra aqui ou alguma coisa assim, eu ligo aqui. Beleza? Posso ligar fone de ouvido aqui também e acaba que fica uma interface de áudio aqui de suporte pro setup. Cara, e falando de microfone, esse microfone aqui é um microfone da Fifine, Fifine, é o K688. Cara, é um excelente microfone, ele é um microfone dinâmico, ou seja, ele só capta aquilo que vem daqui da frente da cápsula, tá vendo? Ele só capta o que vem aqui da frente da cápsula. Diferente daqueles condensadores que captam todo o redor aqui, ele é ótimo aqui pra eu poder gravar alguma coisa aqui, fazer uma locução ou até se eu estiver jogando alguma coisa assim, ele não captar o que tem aqui no ambiente. Então, às vezes, o ar-condicionado tá ligado, o cachorro tá latindo, então ele vai captar mais aqui o que tá na frente da cápsula aqui e aí não vaza tanto pro áudio. Junto com... Ah, falando só dele aqui, eu adoro isso aqui nele. Ele tem tanto entrada USB quanto entrada analógica. Eu lembro que eu falei que eu podia ligar um microfone aqui? Se eu não quiser ligar via USB, eu posso ligar o microfone direto na entrada da placa de áudio aqui que já vai funcionar. Aqui também tem controle de volume, controle do ganho aqui. Eu posso ligar um fone de ouvido direto nele aqui também pra escutar o que que eu tô falando. É top esse microfone aqui. Junto com ele, que na verdade não vem junto, eu comprei separado, tem esse suporte de microfone aqui que eu comprei no AliExpress. Inclusive, o microfone também comprei no AliExpress. Esse é um suporte da Vigin. Cara, é um suportezinho de microfone bem honesto, assim, ele resolve aqui o problema. Só tem um detalhe que eu não gosto muito nele, que é o barulho que ele faz às vezes quando ele tá muito preso. Tá vendo? Ele faz muito barulho pra movimentar. Eu resolvo isso quando eu tô com as duas mãos livres, porque agora não estou, mas quando eu estou com as duas mãos livres aqui, o que eu faço? Eu afrouxo ele. Se eu afrouxar ele aqui, ele tem essas três travas aqui. Se eu afrouxar ele, ele para de fazer o barulho. Aí eu boto na posição que eu quero e depois travo de novo. Cara, eu não demoro nem cinco segundos pra ajeitar ele aqui onde eu quero. mas se eu deixar ele sempre preso aqui, ele vai fazer esse barulho chato aqui na hora de... Olha, nossa senhora. Ele faz esse barulho chato aqui na hora de mexer nele. Beleza? Então, tá aí. Esse suporte aí tem esse detalhe aí do barulho, mas resolve aqui a minha necessidade. Só pra gente fechar essa parte de áudio, eu também uso muito esse headset aqui, que na verdade é o headset do Playstation 5 que tá ali atrás. Mas que eu uso mais aqui no computador do que no próprio Playstation 5. Ele vem com um dunglezinho, que é esse dunglezinho aqui. Plugou aqui no computador, cara, ele já tá funcionando. E, cara, eu vou te falar, eu gosto muito desse headset aqui, cara. Pelo preço dele, ele é ótimo. Sério, eu não tenho nada pra reclamar desse headset aqui. Talvez se o som fosse um pouquinho mais alto. Mas, cara, não é nada que me atrapalhe, não. Eu nem escuto no máximo, não, mas às vezes eu sinto falta de um pouquinho de volume, apesar de eu não usar no máximo. Mas... Cara, ele tem os controles aqui, ó, de volume, do chat, tem um microfonezinho que apesar de eu não usar, uso esse aqui. Mas ele tem um microfonezinho que até é razoável. E, cara, pelo preço dele, a bateria dele dura 12 horas, pelo preço dele, cara, eu acho ele um ótimo headset. Sério, eu não vejo necessidade de trocar. Até tem outros ali, mas, cara, eu uso muito esse aqui. Ele tem um áudio espacial. Gosto muito desse headset aqui. Claro que pra produzir música e tal, alguma coisa do tipo, não serviria tanto. Mas, cara, pra jogar, pra escutar música, pra fazer alguma coisa mais tranquila, excelente esse headset aqui da Playstation 5, o Pulso 3D. Cara, eu gosto muito dele. Tá sempre aqui em cima da mesa. Beleza? Vou falar aqui da máquina logo, né? Pra evitar que a gente tá aqui pertinho dela. Vou falar da máquina. Cara, é uma máquina razoável, não tem nada demais aqui. Não é nenhum PC high-end, não. Eu tenho aqui um Ryzen 5 5600X. Tenho uma placa de vídeo, uma RTX 3070. Tenho 16 GB de memória RAM da Corsair. Vengeance. Vengeance. Alguma coisa desse tipo. É 16 GB, tá? 2 pentes de 8. A placa de mãe é uma B550, se eu não me engano. Acho que é isso. B550. Cara, e... Ah, uma coisa que eu botei nesse PC aqui que, cara, gostei muito. Ele, eu botei, ó. Não sei se vai dar pra ver. Essa plaquinha aqui, ó. Femve. Tá em cima da minha placa de vídeo ali, ó. É uma placa de... É uma placa de Wi-Fi e Bluetooth. Beleza? Ela vai direto na placa mãe. E aí, aqui atrás, ó. Ela tem esses dois... Essas dois saídazinhas aqui que vem pressão antena. Que tem placa de... Tem placa mãe que já vem com isso encutido. Mas eu, como a minha não vinha, eu comprei uma externa. E, cara, eu vou te falar. Muito boa. Muito boa. Eu usava aqueles pendrives, aqueles danglezinhos de Wi-Fi. E era uma porcaria. Caía toda hora. Quando eu ia jogar alguma coisa, o ping ficava lá em cima. E como eu não queria atravessar um cabo aqui, até o modem, eu comprei essa placa externa aqui. A esperança dela resolver o meu problema. E, cara, resolveu muito o meu problema. Muito. Não cai. Cara, desde quando eu comprei essa plaquinha de Wi-Fi aqui, Bluetooth externa, nunca caiu. Assim, nunca desconectou do nada. Às vezes a internet cai, mas por conta da provedora. Nunca por conta aqui da plaquinha externa. Coisa que o danglezinho desconectava direto, né? Estava usando aqui, daqui a pouco, pum, desconectava o dangle. Tinha que esperar o dangle conectar de novo. Aqui, com essa plaquinha PCI aqui, nunca aconteceu. Então, cara, top. Muito bom. Muito bom mesmo. Sem dúvida, um dos melhores acessórios que eu botei aqui na máquina. O gabinete, cara, nada demais. Já até tinha esse gabinete aqui. É um gabinete, acho que da DT3. É, a DT3 está aqui. É da DT3, não lembro o modelo, mas, cara, é razoável. Botei umas fãs aqui nele. Ah, botei esse coisa aqui, essa, esse aircooler aqui da Deepcool, porque o aircooler que vem com essa Ryzen 5 aqui não é muito bom, não. Minha colher boxe que vem nela não é muito bom, não. Então, botei esse aircooler aqui da Deepcool, que, cara, resolveu o meu problema. Então, o processador nos quinhenta, top. Depois vou passar umas dicas aí pra vocês em relação a isso. Beleza? A máquina é isso aí. E teclado e mouse? Aqui, teclado, a gente tem um Kishrom K3 V2, tecladinho aí, perfil baixo, Fit Red, muito bom, muito confortável. Muito gostoso de usar. Ele é Bluetooth, tá? E ele funciona tanto pra Mac quanto pra Windows aqui. Ele é RGB também, aqui, ó. Como dá pra ver aqui, ele é RGB. Tecladinho mecânico, muito bom, muito confortável. Depois vou fazer um review completo dele. Cara, ele é ótimo, a construção dele é muito boa, de alumínio. Alumínio só na lateral aqui, né? As keycaps são Double Shot Injection, então, ele tem aqui também uns ajustes aqui de altura. cara, tecladinho mecânico, muito bom. Ele é Bluetooth, ele não é 2.4 GHz de Wi-Fi, então ele funciona ou no Bluetooth ou no cabo. E é por isso que eu tenho esse cabinho aqui, esse cabo coiled aqui, que quando eu vou jogar, eu plugo aqui o cabo, pum, pluguei o cabo, já tá pronto pra jogar. Porque no Bluetooth, às vezes, ele dá umas desconectadas aí, então pra jogar eu não confio muito não. mas no cabo aqui fica 100%. De mouse, eu uso dois mouses, né? Vou começar por esse aqui, que é o meu xodózinho, é o meu mouse principal aqui pra trabalhar e pra produtividade. É um MX Master 3S. Cara, é simplesmente um mouse sensacional. Depois eu vou fazer um review completo dele aqui, já tem um vídeo bem explicativo lá no Instagram, mas depois eu vou fazer um review completo dele aqui, depois de um tempo usando e tal. Mas, cara, é um mouse sensacional, ele tem dois scrolls aqui, tem um aqui em cima, um scroll na lateral, tem um botão aqui, tem clique silencioso. Ó, eu tô clicando nele, ó. Clique silencioso, cara, ele é muito confortável, muito gostoso de usar, tá? Ele vem com um dunglezinho também, que tá plugado ali atrás. Ele já funciona por Wi-Fi 2.4 ou Bluetooth também, conecta até três aparelhos aqui, ó. Ele faz um negócio, cara, que incrível. Ele conecta com outro computador e você simplesmente pega aqui o mouse aqui, ó, bateu aqui no... Eu vou até mostrar isso pra vocês. Vou pegar esse outro computador aqui, que é um... É um MacBook M2 aqui. Olha isso aqui, cara. Ó, o mouse tá ali, ó. O mouse tá aqui, tá vendo? Eu vou simplesmente bater o mouse aqui, ó, tum, ele já veio pra cá, ó. Esse aqui é outro computador, tá? Esse aqui é um MacBook, é... O MacBook Air M2, onde eu tava com o roteiro aqui que eu tava usando de colinha aqui, ó. Deixa eu até minimizar isso aqui. Eu tava usando de cola aqui. Então, o mouse tá aqui, ó. Aí eu vou bater aqui no cantinho da tela, pum, ele passa pra cá. Isso é bizarro, tá? Isso aqui é simplesmente insano. E isso acontece porque ele conecta com até três dispositivos aqui, aí você instala aqui um programinha aqui e outro programinha aqui, e aí ele dá uma configurada aqui e aí toda vez que tá usando aqui, papapapapa, pum, bateu pra cá, ó, ele já tá aqui. Tá? Ah, quer ver outra coisa insana que ele faz também, ó? Depois eu vou fazer um... 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 ó, copiei aqui, copiei esse arquivo, bati aqui, ó, pum, cheguei aqui e colar item. Ele colou aqui, ó, o arquivo que tava lá no Windows, agora passou pro Mac aqui sem ter conectado nada, nenhum cabo, nem nada. Tá? bizarro. Isso aqui é só pra mostrar um pouquinho do... do... do mouse, que esse mouse aqui é bizarro. Ele é muito foda, esse mouse aqui é muito maneiro. Tá? Produtividade, mouse pra produtividade, pra trabalhar. E esse mouse aqui eu uso pra jogar. Eu gosto também de uns joguinhos aí, né? Tem esse mouse aqui pra jogar. É um... G502 da Logitech também. Sou meio fanboy da Logitech, né? É... Cara, é um mouse que tem, sei lá, uns 13 botões aqui, tem botão aqui, botão aqui, botão aqui, botão aqui, botão aqui, botão aqui, botão aqui. Cheio de botão aqui. É... Muito bom. Aí eu uso ele... Eu tenho esse mouse aqui que ele é cabeado, né? Que eu não preciso ficar me preocupando com bateria, com nada disso. Ah, falando de bateria, esse mouse aqui, a bateria dele dura 70 dias. É, foi assim mesmo que você ouviu. 70 dias. Tá? Com uma carga. Então aqui eu não preciso me preocupar com isso. É... Simplesmente já tá conectado ali, pum. Quando eu quero jogar eu só puxo ele aqui, já tá cabeado aqui, não tem delay, não tem nada. Então, top. Eu uso esse mouse aqui pra jogar. Deixar ele no cantinho aqui. Ah... Deixa eu ver, eu tô esquecendo de jogar alguma coisa. Ah, tem um... Tem um controle aqui pra eu jogar alguns joguinhos também. Um controlezinho que eu comprei no AliExpress. É o Easy SMX. Cara, muito bom. Ele também tem um dunglezinho que conecta ali atrás. E já tem esses botõezinhos aqui, ó, que é igual os controles de Elite do Xbox. E, cara, esse controle aqui custou, sei lá, cento e pouco de reais. Então, custo-benefício muito bom. Custo-benefício muito bom. É... Esse controlezinho que apesar de, tipo, eu tenho os controles do Playstation 5 ali também que eu poderia conectar aqui. Mas, cara, pelo preço, cara, ele até mereceu o lugar dele aqui no... Em cima da mesa. Muito bonzinho esse controle aqui. Tá? Aí tem um grotezinho aqui de enfeite, umas plantinhas aqui, café. E, cara, é isso. Ah, a cadeira. Essa cadeira aqui é uma cadeira da Confi, se eu não me engano. É... Não lembro o modelo específico dela, mas é uma cadeira da Confi. Eu gosto dessas cadeiras aqui no estilo de escritório mesmo, porque elas são bem confortáveis. Essa daqui inclina. Ela tem regulagem pra tudo quanto é lado. Isso aqui vai pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro, gira, rotaciona, traz teu café. Tô brincando. Mas ela é muito boa. É... Cara, tô usando ela já tem, o quê? Uns seis meses. Tá perfeita ainda. Não tem nada a reclamar dela. Faz uns barulhos de vez em quando. Às vezes quando você reclina tudo pra trás, ela dá uns estalos. Mas, cara, nada que atrapalhe o uso, não. Pra fechar aqui, tem esses mousepads aqui. Eu uso dois mousepads, mas na verdade eu nem precisava de dois, só precisava de um. Vou tirar esse aqui por enquanto. Esse aqui é um mousepad da Amacetaps, tá? Tem aqui o nome da marca aqui. Amacetaps. Cara, um mousepadzinho de couro, corinho, né? É um couro artificial. Mas, cara, muito bom esse mousepad aqui. Eu já tinha comprado um deles antes, aí a marca foi e me mandou esse outro aqui. E, cara, é... Sério, é impecável a qualidade desse mousepad de couro aqui. De couro, né? Na verdade, é um desktop pad, né? Porque ele tem, acho que, 40 centímetros aqui por 90. Ele pega uma boa parte da mesa aqui. Cara, gosto muito dele. Gosto muito mesmo. Só que, recentemente, eu comprei um jogo de FPS, o COD, e eu sou muito ruim nesse jogo. Então, eu comecei a botar a culpa de eu ser ruim no mousepad que tava agarrando um pouco o mouse. Mas, nem tava. Eu que sou ruim mesmo. E aí, pra sanar essa desculpa aqui, acabei comprando esse Logitech aqui, esse mousepadzinho aqui da Logitech, só pra jogar. Mas, é... continua ruim do mesmo jeito. Continua morrendo do mesmo jeito. Então, realmente, o problema não era o mousepad, não. Beleza? Então, acho que, cara, acho que é isso. Setup é esse aí. Tem mais coisa pra chegar. Vou mudar algumas coisas aqui. Mas, por enquanto, é o que temos. Beleza? Já se inscreve aí. Se você veio do Instagram, já deixa um comentário aí falando que veio do Instagram. Se tem alguma coisa pra adicionar nesse vídeo aqui, algum comentário, deixa aí nos comentários aí. Dá essa moral aí. E, é isso, galera. Se inscreve aí e tamo junto.